Amor. OI. O que tu acha da gente ir no motel agora à tarde, hein? Bora pra nós fazer aquele negocinho lá, né? Não, não, não é não pra fazer isso não. E é pra quê? É pra dormir lá. Porque aqui em casa tá difícil de dormir com esse calor. Pelo menos lá tem arco em cenário. E o que mais? E comer, né, pra urrar pra lá no botão, tá? Morta a fome. O quê? Morta a fome. E eu chamo tudo de morta a fome. Por quê? Tu acha que eu vou pra um motel mesmo gastar, apagar, pra mim só lá dentro comer e dormir. E dormir. vai dormir mas tem um fornado geladinho é uma delícia nós estamos refrigerando tu não tem o que fazer não mas como os biscoitos tudo que tiver e a gente pode pedir comida lá tu tá morrendo de fome aqui em casa não mas é bom mudar alguma coisa diferente agora quer fazer alguma coisa diferente lá nós faz agora só não vou meter mão em comida lá quando eu tô morrendo de fome mas vamos dormir porque eu tô morrendo de sono em casa tá difícil de dormir porque nós não tem ar-condicionado vamos liga o ventilador mas sai quente sabe o que eu vou fazer vou sair de perto com a trezeira dessa pelo amor de Deus não tem interessei se fosse outras coisas tu queria né e aí para isso não pode ir lá quer dizer que tu quer ir lá só comer e dormir aí tudo saindo do meu bolso é um pelo amor de Deus mais lascava aí